Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Apesar de haver uma maior conscientização ambiental nos dias de hoje, notícias de degradação ao meio ambiente costumam ser muito presentes na mídia. Para focar o jornalismo ambiental e o papel fiscalizador do Ministério Público, convidamos a jornalista Eliege Maria Fante e o promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a jornalista indagando justamente o seguinte, ela pertence ao Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que neste mês fez um debate sobre a história do jornalismo ambiental, é isso? É isso. É um prazer estar aqui com vocês, o Núcleo de Ecojornalistas, do qual eu faço parte, agradece esse convite. E, como você disse, nós participamos de um evento, então, que aconteceu na URGS, na Faculdade de Comunicação. Foi o décimo encontro dos historiadores ambientais, chamado Alcar, e a gente apresentou um artigo científico, então, trazendo a história do jornalismo ambiental, dos jornalistas ambientais, as pessoas que construíram essa história. e como que começou? Bem, começou, a gente já começa a contar essa história, começou, as pessoas dizem assim, ah, o ambientalismo, onde que começou? Tem estudos que dizem, ah, foi nos Estados Unidos, foi na Europa, nos anos 50. No Brasil, já tinha. E aqui a gente conhece muito bem, ele se chama Hesler. Foi ele quem começou, que é quem dá nome à FEPAM, né? Por isso que tem essa homenagem, a entidade que completou também agora 25 anos. E o Hesler, ele foi o pioneiro, então, do ambientalismo no Brasil, nos anos 50, e, precisamente, aqui no Rio Grande do Sul. E, na parte do jornalismo, ele publicou 301 crônicas no jornal Correio do Povo. Então, ele era uma pessoa, era um funcionário público, que fazia todo um trabalho voluntário de educação ambiental. Palestras, cartazes, ia às escolas. Então, ele trabalhava em todos os níveis e também no jornalismo. Então, ele foi a pessoa que, acaba, que começou o jornalismo ambiental, mesmo não sendo um jornalista de profissão, mas ele exercia, ele praticava. Então, ele foi a primeira pessoa. Aí, então, o jornalismo ambiental tem essa raiz no ambientalismo, né? Mas, depois, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, tem os jornalistas Juana Estós e Eliara, que eram ligados à Agapan, dentre outras entidades que vieram a partir do surgimento de todo esse trabalho do Henrique, Henrique Luiz Hesler, que ele fundou a primeira entidade, a UPN, e, a partir dela, a gente sabe, veio o PAM, veio o Agapan, veio todas as outras, e, a partir daí, os outros profissionais, que estão em diversas áreas e também no jornalismo. É muito marcante também o trabalho do Randall Marx, jornalista de São Paulo, ainda atuante, e ele fez algumas coberturas, que foram um marco, e ele também participou dessa construção, né, do jornalismo ambiental, fazendo coberturas sobre a poluição de Cubatão, né, e casos aqui também no Rio Grande do Sul, né, que aconteceram. Agora, Eliege, pelo que eu sei, o núcleo de ecojornalistas ambientais aqui do Estado é pioneiro, inclusive, uma referência nacional no jornalismo ambiental? Sim, é uma referência, porque o núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul permanece, né, surgiu há 25 anos, a partir, então, com essa raiz ambiental, ambientalista, né, como a gente estava falando, mas também a partir da motivação da FENAG, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, para preparar os seus profissionais para cobrir a Eco 92, né, então, em 1989, a FENAG realizou um seminário lá em Brasília, e os jornalistas foram daqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de todas as partes, dentre eles de Orestose, Marçal Alves e outros, e eles viram, opa, como vamos cobrir as questões ambientais? Aí, ainda lá em Brasília, se decidiram, vamos formar núcleos nos Estados, e vamos realizar palestras, vamos buscar fazer essa formação ambiental. Então, a primeira motivação, né, desses jornalistas, assim, da FENAG foi esse evento. Então, olha a importância de se realizar essas cúpulas, né, esses eventos ambientais. E, porém, o único que permaneceu foi o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, né, teve grupos, chegou a se formar um grupo em São Paulo, acabou que não frutificou. E também o Núcleo de Ecojornalistas, por todas as ações, assim, é referência, né, é um trabalho ininterrupto nos 25 anos, através das terças ecológicas, que são eventos mensais, abertos ao público em geral. Então, tem cursos, congressos de jornalismo ambiental para os jornalistas, para a formação de ecojornalistas, né. A própria criação desse grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, ela vem a partir do trabalho do Núcleo, porque a professora Ilza Girardi, que foi a responsável por criar essa disciplina na URGS, ela é do Núcleo de Ecojornalistas, conheceu o Núcleo através de uma dessas atividades de um desses cursos que o NED promovia, assim que ela conheceu o Núcleo, integrou-se e a coisa avançou em 2004, criou essa disciplina, e outras universidades do Brasil já tem ela como obrigatória. Na URGS ela é eletiva, porém, na Universidade Federal do Amapá é obrigatória, na Uniriter aqui em Porto Alegre é obrigatória, e tem outras universidades, na PUC-Rio também tem. Doutor Daniel Martini, como o promotor vê a inclusão da cadeira de jornalismo ambiental no curso de jornalismo? Bem, Marco Aurélio, eu abordaria sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, sob a ótica do cumprimento da legislação. A educação ambiental, hoje que é objeto de uma lei específica de 99, ela trata da educação ambiental formal e não formal. A educação ambiental formal é aquela praticada nas escolas em todos os níveis. E a educação ambiental não formal é aquela que se pratica no dia a dia e que os meios de comunicação de massa têm um papel fundamental e importante. Quais são os dois aspectos que eu abordo? Primeiro, da obrigatoriedade da inclusão da temática ambiental nos currículos escolares. É lei, a própria LDB traz isso, a lei que trata da educação ambiental traz isso, então é de todo pertinente a inclusão da disciplina nessa formação profissional. Evidentemente que não se pode exigir do eco-jornalista a formação de um especialista. O especialista é a sua fonte, a fonte do jornalista é o especialista. Mas o jornalista precisa efetivamente conhecer a temática em que se insere. Por outro lado, e no mesmo sentido, no aspecto da educação não formal, a lei atribui uma importância ímpar aos meios de comunicação de massa, e aí entra o papel do eco-jornalista no sentido da sensibilização coletiva acerca das questões ambientais. Por mais paradoxal que seja, se nós analisarmos os eventos extremos e as catástrofes ambientais que nós tivemos, não só no estado do Rio Grande do Sul, como também no Brasil, nós veremos, e aqui entra a paradoxalidade, desses eventos catastróficos, surge em grande parte a consciência ambiental devido à disseminação dessa informação pelos meios de comunicação e surge daí a consciência ambientalista e a própria evolução do direito ambiental. Na medida em que a sociedade se mobiliza e, na expressão da lei, se sensibiliza para a questão ambiental, ela passa a atuar, inclusive, cobrando do poder público uma atuação muito mais focada e muito mais forte, inclusive na fiscalização. E o poder público passou, então, talvez de uma forma reativa, assim como talvez o próprio jornalismo ambiental tenha sido, passou, então, a acolher, digamos assim, essa demanda coletiva e intensificar, no que diz respeito ao jornalismo, a informação ambiental, talvez muito ainda de forma reativa, deveria talvez ser proativa, anteceder aos graves acontecimentos e não apenas divulgar os acontecimentos graves, né, para tentar preveni-los, como também o poder público. Ele passa, então, a, digamos assim, a dar uma resposta à demanda social que se cria a partir desses eventos trágicos que nós temos notícia no estado. Aqui nós tivemos diversos episódios na década de 70, a chamada Maré Vermelha na praia do Hermenegildo, né, o estudante da URGS, o Dairel, que subiu numa tipuana para evitar o seu corte e outros eventos que nós tivemos no estado. É interessante, né, que essa questão das árvores, né, a gente completou 40 anos em fevereiro deste ano, então, que o Dairel e outros dois colegas subiram na árvore. E, na época, a imprensa deu total apoio. Inclusive, teve jornalista que subiu na árvore também, aqui, do jornalismo de referência do Rio Grande do Sul. E, porém, a gente viu, na época, as vésperas da Copa do Mundo, quando a prefeitura anunciou os cortes, e, quando efetivou os cortes, a cobertura que a imprensa fez daqui da capital, que atende a todo o estado, não foi a mesma. Focou no aspecto econômico, né, sendo que, com os argumentos de ampliação das vias, alargamento da via pública, permitindo maior fluxo de veículos e investimentos e coisas assim, para justificar a derrubada das árvores. E os cortes foram efetivados. E, então, a gente vê, em 40 anos, a grande diferença, né? Naquela época, teve editorial apoiando a manutenção da árvore e, enfim, contemplando a questão ambiental e cultural e social. E, já agora, recentemente, em 2012, em 2010 e 2012, não foi o que se viu. E foram milhares de árvores cortadas em Porto Alegre. A Agapan, por exemplo, tem ação, né, investigando pedido com a prefeitura para ver, né, foram milhares cortadas, porque tem a questão da compensação, porque teve muitos casos de ser plantada, a muda e abandonada. Não se sabe se vingou. Agora, já que nós estamos lembrando esses fatos, Eliege, podemos dizer que o início da trajetória do jornalismo ambiental, aqui no Estado, pode ser através de fatos de coberturas de imprensa que, como o promotor Daniel Martini disse, ficaram muito na memória dos gaúchos, como a Borregar, por exemplo, e também a tragédia, o desastre lá na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar. É, foram momentos marcantes, e sim, teve cobertura, a imprensa foi, a imprensa fazia um jornalismo ambiental até os anos 90, porque esses jornalistas que estão hoje aqui, que estão no núcleo de ecojornalistas, outros saíram e estão em outros núcleos, e, né, em outros estados, esses jornalistas estavam nessa imprensa, e eles faziam essas coberturas. Mas isso mudou dos anos 90 pra cá, com essa ideia de mercado que invadiu as redações dos jornais, mudou as rotinas produtivas, acabou o tempo de investigação, jornalistas não têm tempo pra apurar, pra ligar, pra entrevistar a pessoa, e pra investigar, pra pesquisar, porque é um trabalho de pesquisa, jornalismo, né, não é só fazer um trabalho de ouvir a fonte oficial, o governo, a prefeitura, e divulgar o que aquela pessoa tá dizendo, tem que investigar e comparar os dados. Desculpe, o promotor Daniel Martini atua há muito tempo nessa área. De que forma o jornalismo ambiental pode contribuir com o ecossistema? Bem, não há dúvida nenhuma de que a contribuição é fundamental. Os exemplos citados, a partir dos quais surgiu uma ampla divulgação desses fatos, contribuem de forma decisiva para a sensibilização da coletividade, da sociedade, em prol das questões ambientais. E essa é uma diretriz da lei de educação ambiental, né, o papel dos meios de comunicação, e isso se traduz na prática, na atuação do jornalismo. E por isso ele precisa ser treinado, ele precisa ter uma liberdade de atuar, porque nós podemos pensar, inclusive hoje, em meios de comunicação que tem um nível, um certo nível de comprometimento com o setor econômico, e isso impede, talvez, uma atuação mais investigativa, como a Eliege dizia há pouco. Então, é preciso que se tenha nas universidades um espaço para treinamento do jornalista, para que ele possa observar e abordar a temática ambiental no seu trabalho, de modo a contribuir decisivamente para a sensibilização da coletividade. Essa é a palavra utilizada pela lei. é a partir da divulgação desses eventos, do trabalho da grande imprensa, que se atinge aquele público que não está integrado ao sistema de educação formal. É através do jornalismo ambiental, é através do ecojornalismo, que se atinge os objetivos da educação não formal, educação ambiental não formal. Aquela educação que está nas ruas, que está nos parques, aquela notícia que chega nas casas daquelas pessoas que não estão nas escolas, que não têm um convívio com as universidades. Então, o papel do jornalista, nesse meio, eu diria que é fundamental. Ele tem um papel em todas as áreas, na educação formal e não formal. Mas prepondera, no meu sentir, o papel do jornalista na disseminação, da sensibilização do sentimento ambiental nesse aspecto da educação não formal. Eliege, no jornalismo ambiental, é preciso mostrar o problema, causas, consequências e soluções para os problemas? É uma prática que não é assim só reativa, é uma prática constante. Não é quando apenas acontece, não vai cobrir só pautas ambientais. Não, pode ser uma pauta econômica, mas quando você vai lá cobrir aquela pauta econômica, você vai ver, enxergar o lado ambiental, o lado social, o lado cultural, que é uma coisa que a gente vai tentar mostrar, visibilizar, o que geralmente essa imprensa que está mais ligada ao poder econômico, ela não mostra. Então, seja qualquer, seja sobre o Bioma Pampa, seja, a gente teve essa questão agora do decreto, tratando aqui da questão de regulamentação do cadastro ambiental rural. Então, pode ser uma pauta rural, mas a gente precisa ver esses aspectos, essas dimensões, todas, sociais, ambientais, econômicas, culturais, e aprofundar os dados. Para isso, você precisa de tempo, e você precisa investigar e falar com várias fontes. Então, o jornalismo ambiental, ele não foca apenas nas fontes oficiais, e também, não só nos especialistas, mas também nas comunidades, naquelas pessoas que também não costumam ser ouvidas, naquela pessoa do lugar, aquela pessoa que habita, porque, por exemplo, o Bioma Pampa, se a imprensa em geral costuma dizer, a grande imprensa, costuma dizer, ah, o Pampa é um vazio demográfico, o Pampa é um gramadão, o Pampa, então, há alguns estereótipos que acabam sendo estereótipos, porque isso não é a realidade. Então, o jornalista ambiental, ele vai até o local. É muito difícil você fazer uma entrevista por telefone, por e-mail, hoje em dia está assim, vai numa redação, vê se o jornalista tem tempo. Então, aí também, o jornalismo ambiental, para ser plural, para ser exercido, acho que a comunicação social em si, para ser plural, tem que ter vários jornalismos. Ou seja, quantos veículos a gente tem? A gente pode ter vários jornais e várias rádios no nosso estado. Mas quem são os proprietários desses veículos? É um ou dois. Então, essas questões, aí a gente acaba vendo, comparando, se você for comparar nas suas leituras, nas suas audições, vai assistir televisão, qual é a abordagem? Você vai ver. Aquelas pessoas que são ouvidas, que foram entrevistadas, costumam ser as mesmas. E onde está aquela população, aquelas pessoas daquele lugar que estão falando? Então, é uma diversidade de fontes também. A jornalista Eliege aborda um aspecto bastante interessante, que nós trabalhamos, de certo modo, no direito ambiental, que é a questão da transversalidade. A questão ambiental não deve ser considerada apenas quando o jornalista fará uma matéria sobre uma questão ambiental. Assim como o poder público, quando toma uma decisão de construir uma obra, uma estrada, um prédio, uma ponte, ele deve considerar em todos os aspectos do processo decisório a questão ambiental. E o jornalista, da mesma maneira, ele não deve levar em conta as questões ambientais apenas quando ele estará fazendo uma cobertura sobre um aspecto, sobre um evento ambiental. Sobre um acidente. Ou sobre um acidente, ou sobre o lançamento de uma lei ambiental nova. Não. O jornalista ambiental ele deve, na sua atividade diária, e para isso ele precisa ser preparado, treinado, informado também, ele deve considerar em todos os aspectos da sua atuação, em todo o seu trabalho, a variável ambiental no aspecto da divulgação de uma notícia. Esse é um papel importante. Falando em divulgação, o lançamento, eu gostaria de mostrar aos telespectadores esta obra lançada essa semana da Campus Sulinos, Os Campos do Sul. É uma bela obra que me traz aqui a jornalista Eliege Fante, lançada essa semana. Que dá um apanhado, principalmente ali do nosso Pampa, né, gaúcho. Isso. Essa é uma publicação, então, da Rede Campus Sulinos, que congrega os pesquisadores dos campos. Acaba que tem mais experimentos e pesquisas nos campos do Rio Grande do Sul, por conta do Bioma Pampa, né, mas é importante a gente dizer que tem campos também no Paraná e em Santa Catarina. E essa obra, então, tem mais de 80 colaboradores e são pessoas que trazem, tratam da biodiversidade nos aspectos da economia, da ecologia, da cultural, né, tem o primeiro capítulo, por exemplo, com Demetrio Xavier, que traz a questão da música nativa. Então, e a linguagem é acessível a todos os públicos, né, não é uma publicação assim estritamente para os especialistas, para os técnicos. Pelo contrário, ela vem trazer essas informações com o público em geral. E ela tem a distribuição gratuita, basta entrar em contato com a rede. Doutor Daniel, como vê essa parceria entre o jornalista ambiental e o promotor de justiça na busca de uma melhor qualidade de vida planetária? Eu acho que o promotor de justiça que atua na área ambiental e o ecojornalista, ele se complementa. Se por um lado, o jornalista, por vezes, pode ser a fonte de um início de uma atuação do Ministério Público, um inquérito policial, um inquérito civil, uma ação civil pública, por outro lado, também, o promotor de justiça, por vezes, se vale do jornalista ambiental num aspecto positivo, evidentemente, para que a difusão daquela notícia, daquele fato da sua atuação, promova um senso coletivo de sensibilização, que é, reitero mais uma vez, um dos papéis da educação ambiental, que, para mim, é um aspecto fundamental de importância ímpar na atividade dos meios de comunicação. Por isso, e acredito que, já finalizando a minha fala, a minha participação, eu entendo de uma relevância ímpar a inclusão da disciplina específica no curso de jornalismo para preparar cada vez mais jornalistas para que abordem num aspecto transversal, não apenas pontual, a questão ambiental. Ele é importante na disseminação de informação, na sensibilização da coletividade para induzir a boas práticas ambientais e, com isso, atingir o objetivo comum do jornalista e do promotor de justiça. Ou seja, não precisa ter uma mortandade de peixes para que haja uma conscientização, uma melhor cobertura dos fatos. Esse é o ponto. Vamos atuar preventivamente e proativamente. Eliege, teu minuto final. Bom, a gente quer agradecer e parabenizar pelo trabalho do Ministério Público porque o Ministério Público é um grande parceiro da sociedade e dos jornalistas porque são fontes e também esse trabalho que a gente acompanha para fazer as nossas notícias e que trazem esses subsídios. que a gente vai noticiar e vai divulgar os elementos sobre os quais a gente vai aprofundar. Porque é um trabalho de fiscalização mas é um trabalho também de educação. É uma das premissas do jornalismo em si, a educação. Então, a gente precisa ter como parceiros essas pessoas que fazem essa investigação. O trabalho é muito parecido também porque o jornalismo faz uma investigação. são profissões aliadas e com essa questão agora da conscientização que é um momento de mudança de paradigmas, de questionamento de visões de mundo com foco econômico e a gente está conseguindo ampliar para essas dimensões, trazendo outras dimensões. e é o direito que ajuda a gente a pensar isso. Ok. Agradeço a jornalista Eliege Fante que atua na área ambiental e também o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente Gaúcho, Daniel Martini. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela gentileza de aceitarem o nosso convite. Obrigada. Se vocês têm críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Transcrição e Legendas